Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! E com vocês eu espero que tudo esteja bem. Gente, vocês estão no canal Garimpando Beleza e eu convido vocês que não são inscritos, que estão chegando agora, para fazer sua inscrição. Vim fazer parte, né gente, dessa família tão gostosa que é a família perfumada do Garimpando Beleza. Fiquem todos à vontade, não esqueçam de deixar o seu comentário no final do vídeo, porque isso é maravilhoso para mim. E o like também, né gente, porque nos ajuda a crescer. Esse vídeo vai ser bem diferente, porque eu estou fazendo uma reforma e não estou tendo muito tempo de me maquiar, me arrumar, para parecer bonitinha para vocês. Mas como eu sempre digo, né, o alvo aqui são os perfumes, então eu estou fazendo esse estilo aqui de podcast e eu acho que vocês vão gostar, porque os perfumes são maravilhosos. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não vejo, sabe, por aí, pessoas fazendo perfumes da semana de miniaturas, eu não vejo acabados de miniaturas. Será que as pessoas não usam as miniaturas? Porque a gente tem que usar, né, miniatura é perfume, eu uso tudo. Eu uso as miniaturas, eu uso aquelas amostrinhas que eu recebo. Eu não tenho o costume de fazer vídeo de acabados, mas quando eu faço vídeo, assim, de acabados, eu acho que eu já fiz um ou dois, eu coloco todos que eu usei, inclusive as miniaturas. Eu, assim, eu gosto de tê-las comigo, mas tem hora que a gente tem que usar, porque senão fica velho, acaba, né, e são perfumes. Então, eu tirei as miniaturas, todas que estão aqui são da Jiquiti, para me usar. Vou mostrar que eu já estou usando, a que eu usei hoje e as outras também. Algumas, gente, tem resenha, porque eu já tive perfume grande dela, delas aqui, mas outras não. Eu troquei alguns, porque eu estou buscando ter mais perfumes, mas com menos volume, tipo vidros menores, para eu ter mais variedade de perfume, conhecer novos cheiros e não ter tanto volume. Porque a gente não usa tudo, acaba ficando velho. Eu nunca estraguei um perfume, mas eu ficaria muito triste se eu deixasse algum perfume estragar. Então, vamos lá? Vou começar pelo que eu estou usando hoje, que é esse floral branco maravilhoso, da Jiquiti, que é o Floracense Jardim de Amor. Eu já tive o grande Floracense Normal, que é um floral branco delicioso, e aí veio essa miniatura do Jardim de Amor e eu comprei. Gente, é uma Deocolônia, é um perfume fresco, é um perfume para o dia a dia, ele não tem grande fixação, não exala tanto, mas é um perfume muito confortável. Quem não gosta de perfume muito invasivo, esse perfume é para você. É o que eu estou usando hoje. Esse daqui não tem resenha, porque eu não cheguei a comprar o Jolie Grande, mas pensa num perfume gostoso. Ele é um docinho, mas não é um doce bobinho, é um docinho sensual. Maravilhoso. Se você gosta de ficar cheirosa, para se sentir, assim, vamos dizer, desejada, amada, esse é o seu perfume Jolie. Muito romântico esse perfume aqui, maravilhoso. Esse daqui, gente, já é um perfume mais adulto, tá? É o Eliana, esse aqui eu acho que é o primeiro da série. Esse perfume, quando eu uso ele, eu recebo muito elogio. Eu não tive ele grande, mas eu tenho vontade de comprar, porque ele é muito bom, então eu vou usar muito. Então, esse perfume aqui, toda vez que eu uso, as pessoas perguntam, que perfume você está usando? É um perfume maduro, é um perfume elegante, é um perfume que deixa rastro, fixa bastante. Quando eu uso, eu saio do quarto, ele fica no quarto umas quatro horas. Todo mundo que chega, sente o cheiro. Até aqueles que são mais sensíveis, é, sente um pouquinho de alergia. Maravilhoso. É o Eliana, muito bom. Eu não fiz resenha dele ainda, né? Esse daqui, gente, eu acredito que eu já fiz resenha dele. Esse daqui é o, daquela linha Magia, deixa eu ver. É da linha Bem Miquet. Esse daqui é Bem Miquet com Magia, ele foi o primeiro da linha. Esse aqui já é meu segundo frasquinho, eu acho que não tem dele grande. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele lembra o Fantasy Midnight. E ele lembra também aquele da Renaudet, o Grace. O Grace. Agora, não sei se é o branco ou o preto, eu sei que ele lembra um dos Grace. Não é o La Rosé, tá? É um dos Grace, ou branco ou preto. Eu creio que seja o branco, tá? Tá? Maravilhoso, fresquinho, delicioso. Também não é o perfume bobinho, não, tá? Às vezes você fala, ah, perfume pra criança e tal. Não é. Esse não é, não. Aliás, nenhum desses aqui são. Escolhi só perfumão. Esse daqui, gente, já tivemos o grande. A minha filha teve. Esse é o Adriane Galisteu. Gente, toda a linha Adriane Galisteu é perfeita. Perfeita. Eu já tive... Minha filha teve esse, depois teve o Black e eu tive o Forever. Maravilhoso. Todos eles são de Ocolônia, mas eles têm um poder de eau de toalete. Eles fixam bastante. É um perfume elegante. É um perfume sensual. Esse aqui é até um perfume mais pra noite. Tá? É um perfume maravilhoso. Adriane Galisteu. Esse é o primeiro dela. Falando em perfume, né, potente, de mulherão, esse daqui. Esse Eliana é uma delícia. Ele, pra mim, me lembra um pouco até o Good Girl, porque tem muita madeira no final desse perfume. Ele já tem um resenha no canal. Ele é muito gostoso. Eu amo esse perfume. Por que que eu lembro que ele tem um fundinho de Good Girl? Porque ele parece com o primeiro, o Eliana Cristal. Esse é o Eliana Turmalina. Também é um perfumão. Você não pode sentar o dedo no borrifador desse perfume. Por quê? Porque no momento que ele sai na cabeça dele, ele no topo, né, as notas de topo, elas são bem intensas. Elas são cítricas, mas elas são bem intensas. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, não vou comprar esse perfume, porque ele é muito intenso. Na saída, ele é. Depois, ele vai acalmando, mas ele é um perfumão delicioso. E um outro que vocês já conhecem, que é o último, mas não menos importante, que é um que eu amo muito, é o Ana Furtado. Eu tinha um Ana Furtado grande, mas eu desapeguei. Por quê? Porque eu uso pouco, porque eu tenho muito perfume. Então, eu vou usando um pouco de cada um. Pra, né, não envelhecer e eu gosto de cheiros variados. Como vocês sabem, eu, todo dia, eu tenho que usar um perfume. É muito difícil eu repetir o mesmo perfume na semana. Então, esse aqui é o Ana Furtado. Foi o primeiro. Gente, esse perfume é uma delícia. E sim, ele lembra o Miss Dior mesmo. Não é o Miss Dior 2017. É o Miss Dior já reformulado. Mas, pra mim, gente, o Miss Dior é Miss Dior. Se eu tivesse tido o primeiro Miss Dior, eu ia amar. Mas o último Miss Dior também é muito bom. Esse daqui já é um perfume mais de princesa. É um perfume mais de menininha, de romântica. Mas isso não quer dizer que você não possa usá-lo. Não é verdade? Eu tenho 59 anos e eu amo o cheirinho do Miss Dior. Aquelas rosas maravilhosas. Esse perfume é muito bom. E a Jequiti acertou em cheio. Eu espero que ela não descontinue esse perfume. Então, meus amores, esses são os meus perfumes da semana. São perfuminhos e perfumões, né? Perfuminhos porque são frascos pequenos. E perfumões porque são maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Porque eu vou ter o maior prazer de ler e te responder. Porque eu respondo, viu, meninas? Todos os comentários que vocês colocam aí, pode dar uma olhada lá que eu respondo, viu? Demoro, mas respondo. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E tenham um excelente término de semana.